Igreja, a paz do Senhor! Existem congressos e esse congresso aqui, minhas irmãs. Porque eu vou falar, eu estava sentada ali, eu sou muito de observar, gosto de observar bastante, não apenas o culto em si, mas a maneira como nós apresentamos ao Senhor o nosso culto. E se tem alguém aqui que ainda não sentiu o Senhor, eu sinto lhe dizer, mas deve ser uma ou outra pessoa, porque todo mundo aqui tem entregado o melhor ao Senhor. Que congresso impecável! E para acontecer tudo isso aqui, minhas irmãs, teve muita prova, teve muita dor, teve muita luta, e é por isso que se me fosse permitido escolher um salmo para esse dia, com certeza eu escolheria o 124, que o salmista ele vai dizer, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Uma torrente impetuosa de águas teriam passado sobre a nossa cabeça, teríamos sido por presas fáceis para os seus dentes, mas contudo, como um pássaro livre, escapamos da armadilha do caçador, porque o laço se quebrou. Isso porque Israel faz menção do nome do Senhor dos Exércitos. Diga para quem está do seu lado, o laço se quebrou! É por isso que você está aqui! Que culto bendito, que culto bendito, glória a Deus! Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e continuar aqui com os agradecimentos, porque senão a gente vai ficar aqui até, até... 1 Samuel capítulo 25, versículo 35, glórias a Deus! Eu quero louvar ao Senhor, por essa oportunidade, como bem disse, existe congressos e esse congresso aqui, excelente, feito para o Senhor com excelência. Eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês e participar de um dia tão especial, são sete anos, né? Sete anos. E me sinto muito honrada por participar dessa história aqui. E que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, que Deus abençoe a vida da pastora Tânia, né? Nosso amigo André Matias, que foi esse canal de bênção aí, né? Nos apresentando. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, todas as pastoras aqui, todas as missionárias, toda a igreja do Senhor. Muito obrigado por receber a mim e a minha família nessa noite já, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos para a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 25, versículo 35, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus! Nos disse assim, ó. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia lhe trazido. E então lhe disse, mulher, volta em paz para a tua casa. Como você pode ver, eu escutei o que você me disse e atendi o teu pedido. Esse dia é dia de pedido atendido. Eu vou falar de novo para o glória, para Jesus ser maior. É dia de pedido serem atendidos. Só quem cresce assenta dando glória. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Minhas irmãs, igreja do Senhor. Davi, ele estava, fazia algum tempo já, em uma rota de fuga. E Davi fugindo para ali, Davi fugindo para lá, levando consigo seus homens. Davi, ele chega em uma certa situação em que ele entra em uma parte desértica e ele encontra muitos rebanhos de ovelhas ali. E por conta própria, ele decide cuidar. O interessante é que eu começo essa palavra dizendo a você que as ovelhas que ele estava cuidando não eram mais dele. Ele estava cuidando das ovelhas de outras pessoas. Porque Davi fugindo, ele entende que aquilo ali era uma rota de fuga também. Porque os seus adversários, e principalmente Saúl, ele entenderia que Davi, ele estava em um lugar que ninguém poderia encontrá-lo. Então Davi, pela força do hábito, ele começa agora a cuidar de ovelhas que nem eram mais dele. Davi, Davi e 400 homens cuidando de ovelhas em uma região desértica. Aí eu dizendo isso para você, você vai falar assim, Carol, mas o que que tem de mais Davi estar cuidando de ovelhas? Vocês percebem minhas irmãs, que existem alguns hábitos que eles não podem ser mudados? Davi aqui não é mais um pastor de ovelhas. Davi aqui já é um homem de guerra. Davi aqui já tem 400 homens sob o seu comando. Então não tem mais a necessidade de cuidar, mas ele cuida. Não tem mais a necessidade de pastorear, mas ele pastoreia. Não tem mais a necessidade de observar a ovelha, mas ele observa. Por quê? Porque cenários da minha vida podem mudar, mas o meu propósito inicial não muda. Aí tem gente que não me entende, porque nós somos colocadas aqui, nós somos colocadas ali, nós somos colocadas cá. E nós temos os mesmos hábitos. Que hábito de cuidar, de fazer, de se envolver, de levar para frente, de não deixar morrer. Aí alguém está dizendo, Davi não precisa, precisa sim. Davi não faz isso, eu vou fazer sim. Por quê? Porque hábito não muda, ambiente pode mudar, mas aquilo que eu sou... Fala para quem está do teu lado assim, aquilo que você é... Não pode ser mudado. E minhas irmãs, quem se permite viver mudanças que não estão de acordo com a vontade de Deus, nunca vai entender quem permanece na mesma essência. Porque isso aqui não é sobre cuidar de ovelhas que não são dele, isso aqui é sobre uma essência. É sobre se manter como no início. É sobre não perder o foco. Hoje eu tenho uma espada na mão, mas um dia eu tive um cajado. Lá maraçalo de erreva. Hoje eu tenho quatrocentos homens para cuidar, mas um dia foi um simples rebanho de ovelhas que eu cuidava. Você entende que essência não pode ser mudada? E tem pessoas que não entendem isso na nossa vida. E vou lhe dizer o segredo, não é para entender. Quem se esquece, quem se permite viver esse tipo de mudança, nunca vai entender. E você que permanecemos na mesma essência. E o Senhor está dizendo, ainda que alguém não permaneça, permaneça você. Ainda que alguém não seja, seja você. Ainda que alguém não fique, fique você. Diga para quem está do teu lado, permaneça você na tua essência inicial. O Davi, Davi, não muda não. Espera aí. Aí está lá, olhando ovelhas. E o período, pastora Tânia, de um ano. De uma tosquia de ovelhas até outra. Um ano, Davi cuidando de ovelha que nem é dele. Quando passa-se um ano, Davi agora vai pensar o seguinte. Eu vou até os pastores locais e vou pedir para que eles levem um recado para o Senhor deles. Quem é o Senhor deles? Nabal. Olha, já se passou um ano. Diga para o vosso Senhor, que nós estamos cuidando das ovelhas. Não era uma obrigação, mas eu quis. Ninguém me forçou, mas eu quis. Leva o recado. Diga para ele a benfeitoria que nós fizemos aqui. Fala para ele que nós somos bons com vocês. Diga para eles que tratamos aqui com hospitalidade. Fomos afetuosos. Conta tudo para ele. Aí a Bíblia diz que esses vão até Nabal com o seguinte recado. Davi e os seus homens estão aqui. Nos trataram bem. E tudo aquilo que você já sabe. A Bíblia nos fala que Nabal ele é um homem não apenas mau, mas ele é um homem terrível. Por que alguém se deparar com uma situação como essa e não ser constrangido pelo ato da generosidade só pode ser alguém muito ruim? Porque onde estava Nabal enquanto as ovelhas e os pastores estavam durante o período de um ano no deserto? Ah, Carol, mas Nabal é o fazendeiro rico da história. Nabal tem homens que trabalhavam para ele, sim, mas e a assistência? Quem deu? Quem fez o negócio acontecer aqui? Você está entendendo que Davi durante um ano tomou uma posição que Nabal teria que ter tomado? Então Davi está dizendo tudo para Nabal só nessa frase. Diga para ele que nós fizemos o bem. Davi está mostrando para Nabal através dos mensageiros que enquanto Nabal esteve ausente, Davi ele estava pré? E sabe o que eu acho mais interessante ainda aqui? É que ninguém vai parar de cuidar de ovelha porque Nabal não está. Ninguém vai parar de fazer as coisas porque Nabal não está presente. Na falta de um Nabal, Deus sempre diz para um Davi, cuida você. Marassala de orrebar. E Deus está dizendo nessa casa, nesse início de noite, não fica se achando não porque na tua ausência não tem ninguém. Se você não quer, Deus manda quem quer. Se você não cuida, Deus manda quem cuida. Fala para quem está do teu lado aí, toma cuidado, viu? Não, mas dá uma encarada, dá uma encarada e agora fala de novo, toma cuidado aí, viu? Sabe esse tipo de gente que fica pensando, se eu não tiver, não fui, se não for eu, não vai? Vai nessa, Nabal. Durante um ano, enquanto você esteve ausente, sendo o dono do rebanho, tinha um Davi lá dizendo, eu estou aqui protegendo, eu estou aqui cuidando. Só que aí Nabal simplesmente fecha o coração. E é isso que eu fico pensando dentro desse texto. Para que tanta hostilidade? Carol, porque Nabal era sanguíneo. Porque Nabal, ele era um homem terrível, era um homem mau. Mas ele conhece Davi? Ele convive com Davi? Ele teve o prazer de se assentar com Davi e ter uma conversa? Quando ele ouve que Davi estava cuidando, estava ali, foi hospitaleiro com seus pastores? Sabe o que a Bíblia vai nos contar? Que Nabal simplesmente ordena para que esses mesmos que foram como mensageiros de Davi e agora voltam completamente hostilizados pela maldade de Nabal, não apenas levando um recado, mas trazendo no próprio corpo a evidência daquela maldade? A palavra que Nabal liberou para eles para que fosse entregue a Davi é o seguinte, diga para Davi que ele é um covarde, fugitivo, usurpador. Aí eu estou falando aqui para você de uma maneira bem resumida. Nabal conhece Davi, sim ou não? Não? Nabal se encontrou com Davi, sim ou não? Nabal, se não se encontrou e se não se conhece, por que que está falando tudo isso sobre alguém que nunca viu? A pessoa não nos conhece, não sabe do que a gente passa, não sabe o que a gente vive, aí tem coragem nem de chegar e falar, sempre manda um mensageiro, vai falar para Davi o que? Diga que ele é um covarde, diga que ele é um fugitivo, e Deus está falando nessa noite, esse tipo de mensageiro eu vou fazer cair por terra, porque se eu fiz cavalo e cavaleiro cair no meio do mar, o que eu não posso fazer com aquele que se levanta contra a vida do meu escolhido? Amadio Lessaieva! Não conhece a nossa vida, mas fala o que não sabe, aí exemplo, tá? Nossa, mas a Carol e aquilo ali, né? Nossa, é daquele jeito, nunca me viu, nunca conversou comigo, e o pior, nem sabe o que eu passei para chegar aqui, tá entendendo o exemplo? Nabal está dizendo para o mensageiro, corre e diga, fujão, covarde, usurpador, porque aos olhos de Nabal, Davi está querendo usurpar algo, que o próprio Deus havia entregado para ele, porque outra pessoa, não soube administrar um reinado, então é sobre aquilo, ninguém consegue ver o nosso processo, mas na hora que o Senhor começa a deslanchar as coisas, aí fica dizendo, mas por que está vivendo isso? Por que está vivendo aquilo? Por que está desse jeito? É porque eu entendi que o processo eu passo calado, para que no visível, todo mundo entenda aquilo que eu passei, então nunca viu Davi, não sabe quem é Davi, só ouviu falar, só ouviu? Aí nesse ouviu falar, é que ele tira as conclusões, minhas irmãs, igreja do Senhor, na boca de quem não tem temor nenhum, até quem é bom, passa a não valer nada, coloco um texto aqui, como acréscimo, dentro dessa mensagem, está lá, a mão chegando diante de Açoeiro, e falando para ele, existe dentro das 127 províncias, um povo ruim, é a Bíblia, um povo que faz o que quer, um povo que vive do jeito que quer, um povo completamente errado, me dê permissão, para que eu elimine todos eles, me dê permissão, para que eu faça algo, para que eles sejam exterminados, você olha para o texto, e você fica procurando, cadê esse povo? Pastor Marcelo, cadê esse povo ruim? Cadê esse povo que vive do jeito que quer? o suposto líder deles, que é Mardoqueu, está lá na porta, trabalhando, aí você entende que, na boca de alguém, que não tem temor nenhum, como a mãe, até quem é bom, como Mardoqueu, passa a não valer nada, e sabe o que eu entendo aqui, para essa noite, existe a palavra injustiça, tem muita conversa, sendo rolada por aí, eu conto o teu nome, e de gente que nem conhece você, só que hoje, a boca de Nabal, vai ser fechada, eu vou liberar a palavra profética, a boca de Nabal, vai ser fechada, porque enquanto ele diz, covarde, Deus está dizendo, vai que eu sou contigo, enquanto ele diz, não vai ter nada, o Senhor está dizendo, vai sim, porque eu estou contigo, e vale muito mais, o que Deus quer, do que aquilo, que alguém acha, ao meu respeito, Glória! quando Davi entende, que o dono daquelas ovelhas, o dono daquela terra, aquele homem, que ele havia também pedido, por alimento, por mantimento, devido a bondade, que ele havia feito, todo esse tempo, é um homem, mal Davi se ira, porque isso aqui, é do ser humano, porque eu estou falando, para você aqui, de alguém que está diante, de uma grande injustiça, e quando estamos diante, de uma grande injustiça, igreja, a primeira coisa, que o nosso lado carnal, quer fazer, é resolver, deixa eu mostrar, que isso é mentira, deixa eu me auto justificar, Davi está nessa condição aqui, não, eu pedi comida, eu pedi por bondade, eu pedi por atenção, eu pedi por hospitalidade, olha como a gente fez, aqui com ele, ele está pagando mal, pelo bem que a gente fez, não, isso aqui não é certo, olha o que ele fez, com os mensageiros, eu enviei homens, ele hostilizou os homens, não, isso aqui não está certo, aí Davi vai dizer, vamos para cima agora, agora a gente vai mostrar, com quem que ele mexeu, agora Nabal vai entender, que isso aqui, não é sobre pastorzinho de ovelha, isso aqui é sobre guerreiro, vamos para cima, vamos resolver o negócio, todo o avanço, que eu dou, com propósito errado, não é avanço, eu vou repetir de novo, para você guardar, bem aqui, todo o avanço, que eu dou, com propósito errado, não é avanço, Carol, se não é avanço, é o que? Regresso, tem gente que está dizendo, estou avançando, avançando por quê? Porque eu faço igual, Carol, igualzinho, eu estou avançando, Carol, sabe por quê? Porque eu não deixo ficar barato, eu estou avançando, Carol, sabe porquê eu estou avançando? Porque se falou, vai ouvir, porque eu não sou dessa, eu não vou deixar isso do jeito que está, aí a pessoa está dizendo, estou avançando, só que esse teu avanço, qual é o tipo de propósito? Fazer igual, já errou por aí irmã, quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão, ele olha, levanta a mão e a Bíblia, levanta, está vendo essa palavra aí? Essa espada que você levantou aí? Ela diz assim ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é o Senhor que o justifica, é o Senhor que o justifica, então se a palavra de Deus nos diz que eu não tenho o que fazer nada, quem é que vai fazer por mim? Afrontou, se cala, falou demais, se cala, se levantou, se cala, aí alguém está dizendo, não, isso aí não é para mim não, eu sou sanguíneo, eu vou para cima, só que Deus está dizendo, nova criatura, você é, no passado, era uma coisa, mas hoje a conversa é outra, no passado, era você que guerreava, só que hoje, quem guerreia por você, sou eu, deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem veio adorar, para de pensar minha irmã, que você está avançando, quando você está regressando, uma mulher que ora, uma mulher que se consagra, uma mulher que lê a palavra, tendo esse tipo de atitude, que é isso? Aí você começa a entender, que a espiritualidade que a gente possui, não anula a nossa humanidade, porque aí eu sou espiritual demais, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu leio a palavra, eu tenho uma vida no altar, só que quando uma coisinha dessa acontece, a igreja de Corinto, era uma igreja completamente cheia, cheia de dons, cheia de poder, cheia de talentos, só que quando Paulo se refere a essa igreja, ele vai dizer, vocês são carnais, carnais, todos os talentos, carnais, todos os dons, carnais, todas as manifestações do Espírito de Deus, na sua variedade, carnais, por que carnais? Porque não tem domínio próprio, por que carnais? Carnais, porque são entregues, sabe o que é o ato do domínio próprio? É o ato de conseguir dominar, aquilo que fala mais alto na minha vida, e tem gente que tem o prazer de que o Espírito sempre fale mais alto, só que existem pessoas que ainda não entenderam essa regra da vida cristã, de que a todo momento nós estamos em uma batalha constante entre carne e Espírito, então nem sempre o Espírito falará mais alto, existem dias que a carne vai falar mais alto, só que se eu for uma mulher, cheia do domínio próprio, quando a carne quiser gritar, eu vou dizer, para por aí, e Deus quer entregar essa graça para mulheres aqui, a graça do domínio próprio, você não vai ser a descontrolada minha irmã, que alguém está esperando que você seja, você não vai fazer igual como estão esperando que você faça, alguém está esperando, vai ficar esperando, por que nesse congresso, Deus está te dando a graça do domínio próprio, vai voltar lá para a tua casa, para o teu bairro, para a tua igreja, para a tua rua, para a tua família, alguém vai falar, está alguma coisa diferente aí, o que é maquiagem não, o que é cabelo não, o que é roupa nova não, sabe o que é a graça do domínio próprio, a partir de hoje eu avanço, mas com o propósito certo, a partir de hoje eu avanço do jeito certo, porque até hoje eu estava avançando, mas ao mesmo tempo regressando, por quê? Porque o propósito era errado, eu entendi nesse congresso, que guerra não sou eu que tenho que lutar, é Deus que guerreia por mim, eu saí diferente daquele lugar, aí Davi está dizendo, vamos lá resolver, Davi está indo contra Nabal, e os homens da sua casa, e da sua terra, eu estou falando aqui sobre fazendeiro, Nabal é fazendeiro, Kiko, milionário, Davi está indo contra eles, como se estivesse indo contra o exército dos filisteus, olha a motivação errada, ele está dizendo, agora eu vou mostrar o poder que a gente tem, Davi nunca teve poder nenhum, Davi nunca perdeu uma batalha, eu disse nunca, dentro do contexto bíblico, dentro da situação, da área militar de Davi, Davi nunca perdeu uma batalha, em campo de batalha não, não, você não vai ver Davi perdendo, aí alguém fala assim, é claro que não perde um guerreiro desse, só que nunca foi sobre Davi, sempre foi a respeito daquele que estava com Davi, porque quando se tratava de Davi, Deus confundia a lógica humana, e a maior prova disso, é que quem derruba um gigante temível, apenas com uma pedra, e um gigante todo equipado, aí alguém diz assim, não Carol, isso aí é habilidade de pastor, não, é porque Davi entrou na área de guerra, dizendo, é no nome do Senhor, a maior prova de que Deus confundia a lógica humana, por causa da área militar de Davi, é que todas as vezes que Davi, ele ia para um campo de batalha, antes ele perguntava para o Senhor, qual é o caminho que eu devo ir? Quando eu começo a entender, que não é sobre as minhas habilidades, mas é sobre quem esteve comigo a todo tempo, eu entendo que por mim mesmo, eu vou perder a guerra, mas com Ele eu não perdo nunca, 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 perco nunca, 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 vai lá para quem está no outro lado assim, por você mesma, você perde, mas com Deus, você ganha sempre, por que que eu estou falando isso? Porque Davi está indo para uma, guerra, para uma, guerra, só que dentro do capítulo 25 aqui, dessa história, em algum momento, Davi indo para essa guerra, ele pergunta para o Senhor, se é isso que ele tem que fazer, ô Davi, logo você Davi, que nem sai do lugar que você está, sem perguntar para Deus, que não transita, sem perguntar ao Senhor, se você deve fazer isso, logo você, eu digo a você, se não fosse por Abigail, Davi perderia essa batalha, para fazendeiros, porque todas as guerras, que Davi entrou, e Deus não queria, que ele guerreasse, ele perdeu, Carol, mas você acabou de dizer, que Davi nunca perdeu batalha, sabe qual é a batalha, que Davi perde? É quando ele está no terraço, do palácio, e os seus olhos, observam, que não deve se observar, o seu coração sente, o que não deve ser sentido, os seus militares, estavam em campanha de guerra, há muito tempo, e no verão, Davi estava no terraço, época de guerra, época que Davi, tinha que estar pelejando, mas aí a Bíblia vai dizer, e desejou a mulher de Urias, porque toda a batalha, que eu entro, sem a direção de Deus, e a aprovação de Deus, eu vou perder, se Davi fosse pelejar, com Nabal, ele ia perder para Nabal, porque Davi não perguntou, para o Senhor, pelejo contra esse homem, vou contra esse homem, ele simplesmente, se reuniu, com quatrocentos homens, e disse, vamos até Ele, aí quando você perde, uma batalha, minha irmã, guerra não, estou falando batalha, guerra não, batalha, você fica questionando, Deus porquê, porquê que eu perdi, porquê que não aconteceu, porquê que não foi, era para você ter entrado, nessa situação? Primeiro, primeiro, que nem esse tipo de guerra aqui, era para estar no prenúncio, porque insulta, Davi já havia escutado demais, isso aqui não é a primeira, e nem a última, não é, já foi insultado, já foi caluniado, já foi desprezado, já foi jogado para fora, dos lugares, eu estou falando Davi, igreja, e desde o momento, que o texto bíblico, apresenta a história de Davi, nos mostra, que até mesmo dentro da sua casa, Davi sofria de rejeição, Davi sofria, com a maneira, que Jessé tratava os outros, e menosprezava ele, os irmãos tratavam Davi assim, todo mundo tratou Davi assim, uma vida inteira, para agora, agora, ele dizer, não posso suportar isso, claro que suporta, Nabal é só mais um, entre tantos, que te magoou, e sabe por que, eu estou sendo muito clara, com você, a respeito dessa palavra, porque eu vou usar, um provérbio aqui, é, é, um provérbio secular, né, você está fazendo, uma grande tempestade, dentro de um copo de água, Carol, você não pode dizer isso, porque você não sabe, o que eu estou passando, eu estou dizendo, dentro da palavra, para você, não é a primeira, nem a última situação, que você está passando, desse jeito, só que agora, você está dando mais motivo, para quê? Para ir lá, para fazer, para acontecer, entrar numa situação, que não é para você entrar, não é melhor esperar, pela justiça de Deus, não é melhor esperar, para que Deus faça, alguma coisa, mas isso aqui, foi a gota, que transbordou o balde, desvazia ele, minha irmã, deixa encher de novo, porque está sendo introduzido, aí um tipo de evangelho, de que eu não posso aceitar nada, que tipo de evangelho é esse? Se o próprio Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Foi caluniado, foi perseguido, foi oprimido, foi rejeitado, por que que eu, 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 eu não posso? O que eu quero que você entenda, dentro dessa palavra, é que existem guerras, que eu posso evitar, existem situações, que eu posso evitar, só que a partir do momento, que você se torna uma pessoa, que não entra nessa dimensão, de visão espiritual, qualquer coisa, qualquer coisa, já é motivo, cheguei na igreja, não me deu a paz do Senhor, já levanta a guerra, passei, nem olhou para mim, já levanto uma guerra, você está entendendo? Ah, eu estava lá, e simplesmente, chegaram, e eu tentei dar a paz, eu tentei falar alguma coisa, e todo mundo saiu, não, ninguém quer ficar perto de mim, já levanto uma guerra, coisa tão fútil, coisa tão pequena, é crente deixando o reino, por coisa fútil, qualquer cara feia, qualquer rivalidade, qualquer briguinha, qualquer intriga, qualquer situação, que nem deveria acontecer no reino, mas acontece, já quer largar, já quer abandonar, já quer sair, já não quer fazer mais nada, está levantando guerra, e o Senhor está falando assim, não é tempo de guerrear, ô Davi, não é tempo de guerrear, fala para quem está do teu lado aí, com a ousadia, não é tempo de guerrear, por que que não é tempo de guerrear, tá bom, vamos falar aqui no sentido, de campanha militar, Bíblia, quando um exército, ia para a batalha, ele ia avisando apenas a honra, não, ele ia avisando apenas o poder, não, ele ia avisando o que? Despojos, por que? Porque a guerra, ia me dar alguma coisa em troca, eu ia pelejar, e se tudo acabasse do jeito, que eu esperava, se eu fosse ali, contra os meus inimigos, e eles caíssem diante de mim, o ouro deles era meu, a prata deles era minha, os animais eram meus, os grãos eram meus, eu ganhava na guerra, agora está, falando sobre o capítulo 25 aqui, Davi está indo contra Nabal, levantando uma guerra, que não precisa ser levantada, dizendo, vou mostrar para ele, quem eu sou, o que é que Davi ganha? Você está vendo que existe guerra, que eu estou entrando, que nem ganhar eu vou ganhar? Aí você está dizendo, não, mas eu vou entrar, eu vou falar, eu vou fazer, para mostrar que eu não sou qualquer uma, já errou aí minha irmã, porque se você precisa entrar em guerra, desnecessária, para provar o teu valor, o que é que Jesus está fazendo, na tua vida? Que tipo de graça é essa, que você invalida, da tua história? a graça que me aceitou, o amor de Cristo, que me aceitou, mesmo sabendo, que eu sou pecadora, que eu sou falha, e que todos os dias, eu estou no processo, da santificação, que é a renovação de mente, que tipo de graça, é essa, que eu invalido, quando eu tenho que mostrar, para alguém, o valor que eu tenho no reino? está tudo errado, Davi está entrando, numa guerra, que não precisa entrar, Davi está fazendo, tempestade, um copo de água, que não precisa fazer, e outra, está entrando, numa situação, que ele não ia ganhar, nada, para quê? provar para quem? provar para Nabal, não é qualquer um, que ele está mexendo, e Davi está indo com força, está indo, está atiçando os homens, vamos, vamos, aí a Bíblia, e quando a Bíblia, a mulher de Nabal, que era uma mulher prudente, que era uma mulher sensata, ouviu a cerca, do que Davi, estava fazendo, mediante a ação de Nabal, ela disse, preciso preparar algo, e me apressar, a me encontrar com Davi, você percebe, que no mesmo ambiente, que tem um Nabal, existe uma Abigail, e isso aqui, é tão forte, minhas irmãs, que o caráter de Nabal, ele não altera, a essência de Abigail, existem pessoas, que elas são maleáveis, dependendo, de quem eu tenho, do meu lado, eu mudo, e vou falar, dentro da Bíblia, aqui para ninguém falar, Carol foi lá, e falou coisa dela mesmo, não é a palavra, Acabe é bom, Acabe é bom, só que depois, que ele se casa, com Jezabel, toda vez, que eu olho, para Acabe, sabe o que eu sinto, toda vez, que eu leio, esse texto bíblico, eu sinto tristeza, eu sinto, uma sensação, de impotência, uma vontade, de, ter estado, naquela época, e ter falado, Acabe, Acorda, olha, quem você, está se tornando, por causa, dessa pessoa, que você escolheu, ter do teu lado, você entende, esse tipo de gente, maleável, a pessoa é, mas simplesmente, escolheu alguém, para estar do lado, não estou falando aqui, de relacionamento, não minhas irmãs, estou falando de ciclo, ciclo, amizades, ciclo, companheirismo, ciclo, você não vigia, em quem coloca, a tua volta, e você começa, a ser moldado, de acordo, com aquilo, que a pessoa, quer que você seja, perde caráter, perde identidade, perde essência, agora você, é aquilo, que as pessoas, querem que você seja, abigaiu não, mora com um homem, terrível, mas ela é justa, convivem, com um homem, completamente, terrível, maldoso, mas ela é justa, bondosa, e sensata, falar para quem, está do seu lado, assim, não permita, que alguém, mude aquilo, que você é, não permita, aí lá vai, Abigail, prepara aqui, prepara ali, prepara lá, faz um grande, presente, para Davi, Davi até então, ele só queria, pão e água, ele só queria, pão e, água, aí aconteceu, tudo isso, né, a hostilidade, de Nabal, aí quando, Abigail, vai até Davi, Abigail não está levando, só pão e água, ela está levando, queijo, ela está levando, tâmaras, ela está levando, figo, porque você percebe, o tipo de essência, que Abigail tem, irmã, Davi, estava esperando, pão e água, ela está dizendo, não, eu tenho muito mais, para te entregar, dentro desse cenário, seja o tipo de mulher, que surpreende, alguém, na tua conduta, e no teu comportamento, a mulher, que, supera, as expectativas, impostas, sabe, preparou tudo, quando, ela, se apresenta, até Davi, carregando, tudo aquilo, que ela trouxe, da sua casa, a Bíblia, fala, que ela, pula, do animal, que havia levado, ela, até esse local, e simplesmente, ela se joga, ela se prostra, ela se ajoelha, aos pés de Davi, o tema, que foi escolhido, para esse congresso, é um tema, muito poderoso, porque, não foi uma espada, que parou Davi, não foi uma lança, que parou Davi, foi uma mulher, e vou acrescentar, uma mulher, de joelho, dobrado, porque a Bíblia, está dizendo, que Abigail, está assim, nos pés de Davi, desse jeito, dessa maneira, Abigail, está completamente, prostrada, Davi, é surpreendido, porque ele, estava esperando, qualquer tipo, de coisa, naquele lugar, porque ele, já havia, presenciado isso ali, a hostilidade, a maldade, então, ele está esperando ali, gente, do mesmo nível, se o dono, da terra, é assim, quem dirá, a mulher, vamos até lá, e não vamos deixar, nenhum só homem, vivo, ó Davi, aí de repente, surge a mulher, contrariando, toda expectativa, de Davi, mostrando para Davi, que no meio, de tantas pessoas, corrompidas, ainda existia uma, que não vence, pela força do braço, que não vence, pela ferramenta, que está nas mãos, mas entende, que diante, do cenário, de batalha eminente, o único segredo, para mim, é me prostrar, e rogar, eu vou me prostrar, e rogar, pega na mão da irmã, que está do teu lado, e libera a palavra, diga, se prostra, e roga, para essa guerra, hoje minha irmã, para essa batalha, hoje minha irmã, para o cavalo, e o cavaleiro, hoje minha irmã, se prostra, e roga, e roga, aí eu quero imaginar, Davi em cima do cavalo, dizendo, ó, 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 para, 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 aí, está lá, Abigail aos pés dele, dizendo, que, o que ela havia trazido, era como um pedido, de desculpa, estou parafraseando a palavra aqui, só para você entender, um pedido, de desculpa, para que ele não tomasse, aquela causa, como transgressão, de Nabal, a culpa, era dela, quem olha para Abigail, falando esse tipo de coisa, agora Davi, sabe o que pensa, que mulher tola, por que ela está tomando, uma culpa que não é dela, carregar nossa culpa, já é difícil, imagina carregar a culpa, dos outros, você entende isso aqui, carregar uma culpa, que não é sua, uma transgressão, que não é sua, mas ela está dizendo, é minha, que tipo de ousadia, é essa Carol, o tipo de ousadia, que só uma mulher, que sabe, o que trouxe de casa, para o ambiente, que está de joelhos, tem o tipo de posicionamento, que está tendo, porque Abigail, poderia ter falado, qualquer coisa ali, ela poderia ter chorado, ter gritado, ter se ajoelhado, ter pedido desculpa, eu estou falando, sobre um cenário, iminente de guerra, Davi poderia olhar para ele, e falar assim, sai da minha frente mulher, eu vou acabar com teu marido, eu vou acabar com a tua casa, só que Davi, para para ouvir, por que Carol, porque ela apenas, está nos pés de Davi, porque ela está prostrada, aos pés de Davi, não, não apenas por isso, porque ela trouxe algo, desde o princípio, Davi só queria comida, aí, quando Davi percebe, que aquela mulher, levou aquilo que ele queria, lá do início, ele diz assim, deixa eu escutar, minha irmã, às vezes, você está de joelho, mas não trouxe nada, você está prostrada, aos pés, mas não trouxe nada, sabe o que eu aprendo, com Abigail, não é apenas o ato, de me prostrar, e rogar por misericórdia, mas é também, ter trazido algo de casa, para participar daquele momento, e o meu recado, nessa noite, é para quem trouxe, a oferta de casa, Deus está dizendo, não é apenas, a tua oração, a tua busca, nessa noite, que está paralisando, o mundo espiritual, mas é a entrega, que você trouxe de casa, é dentro do cenário, da guerra, você ter força, para entregar, é dentro do cenário, da morte, você ter força, para entregar, Deus está dizendo, não apenas se prostra, entrega, Abigail, fala para essa Abigail, que está do seu lado, entrega, Abigail, entrega, se for possível, eu coloco o reciclo 32, aí para mim, depois de Abigail ter falado tudo, falou tudo, o que tinha que falar, está nos pés, levou algo, está entregando, olha o reciclo 32, abre aí sua Bíblia, vou esperar você abrir, abre aí, abre aí, abre aí, versículo 32, do capítulo 25, então disse, Davi, Abigail, e bendita, é você, e bendito seja o Senhor, que mandou você ao meu encontro, 33, bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu, de derramar sangue, e de me vingar, com as minhas promessas, sabe o que Davi estava dizendo aqui para ela, você soube a hora certa de entrar no meu caminho, isso aqui é um choque de realidade para Davi, minhas irmãs, é por isso que ele diz no versículo 33, bendita seja a tua prudência, por quê? Porque ele foi imprudente, o próprio Davi estava entrando por um caminho, que ele não tinha que entrar, ele estava sendo imprudente, em uma situação, que ele não deveria ser, então de repente, ele agora se choca, com uma mulher, que entrou no caminho certo, na hora certa, na situação certa, e ainda é prudente, é por isso que ele diz, opa, você é bendita, e mais ainda, o Senhor, que mudou o teu caminho, e colocou você aqui, sabe o que eu quero dizer para você, através dessa palavra, que dentro da imprudência de alguém, você ainda vai ser aquele tipo de mulher prudente, que sabe a posição certa, que você tem que tomar, e é isso que assusta, sabe o que assusta? É quando uma mulher está posicionada, do jeito certo, e na hora certa, isso assusta, porque todo mundo está esperando, já nessa geração, nesses últimos dias, as pessoas agirem, do jeito que bem querem, com muita pressa, com muita hostilidade, só que aí de repente, Davi se presencia, com uma mulher que está dizendo, eu sou calma, eu sou sensata, eu sou prudente, e Deus quer levantar, esse tipo de mulher, nessa última hora, a mulher que não entra no padrão, de todo mundo, mas escolhe viver o padrão, da prudência, diante de Deus, fala para a mulher, que está do teu lado, essa mulher é você, bendita seja você, está com a Bíblia aberta ainda, estou encaminhando para o final, olha o versículo 36 aí, que nós escolhemos, 35, melhor dizendo, talvez quando a gente leu, no início aqui a palavra, segura aí, você não entendeu, o início desse versículo, é por isso que eu falei para você, abrir a sua Bíblia, para você entender a palavra aqui, olha o início do versículo 35, então Davi tomou, da sua mão, o que ele tinha trazido, segura aí, você entende, que aquilo que ela levou, teve um efeito, a gente fala, a mulher que parou a guerra, só porque se prostrou, aos pés do rei, tá, se prostrou, rogou, pediu misericórdia, mas também foi entregar, Davi não vai negligenciar, o que ela trouxe, ele não vai dizer, leva de volta, ele está dizendo, não, já que você trouxe, e eu estou entendendo, que isso aqui é uma oferta, de gratidão, pedido de desculpa, é uma entrega sua, particular, porque eu só pedi pão e água, e de repente, eu estou vendo tanta coisa aqui, aí a Bíblia, e Davi tomou da sua mão, porque para essa noite, o Senhor me disse, não é apenas o clamor, que vai parar, a guerra, não é apenas a oração, posicionada, que vai parar a guerra, mas é a oferta, que muitas trouxeram, para me entregar, e não estou falando, qualquer tipo de oferta não, viu, porque Abigail, está preparando o melhor, para Davi, o melhor para Davi, Davi que é rei, em qual cenário? Guerra, a batalha está batendo, na porta da sua casa, pela imprudência de alguém, mas está lá Abigail, preparando o melhor, porque quando eu entendo, que uma atitude minha, pode paralisar toda uma guerra, eu não vou oferecer qualquer coisa, eu vou oferecer o meu melhor, é por isso minha irmã, que você chegou aqui, quebrada, cansada, abatida, porém está entregando, o teu melhor para o rei, porque entende, que a entrega, te dará resultado, glória, glória, fala para essa irmã, que sai do seu lado, a sua entrega, lhe dará resultado, lhe dará resultado, lhe dará resultado, lhe dará resultado, doente, com dúvida, triste, mas veio, preparou o seu melhor, e disse, hoje eu não só vou orar, hoje eu não só vou rogar, não só vou me lançar aos pés, mas hoje eu vou parar, essa batalha, entregando o meu melhor, é entregando o meu melhor, Davi recebe o melhor de Abigail, no meio do cenário da guerra, aí ele diz assim, vai em paz para a tua casa, ah minhas irmãs, Abigail foi para os pés, Abigail rogou, Abigail entregou, só para ouvir isso, vai em paz, e o Senhor me diz, que você enfrentou tanta coisa, para chegar nesse congresso, só para ouvir isso aqui, vai em paz, ah mas eu vou liberar de novo, eu sinto o ambiente propício, para a palavra profética aqui, vai em paz, pega na mão dessa abençoada, que está do teu lado, dá uma chacoalhada aí, e diga, vai em paz, pode voltar em paz, para a tua casa Abigail, porque a guerra que você chegou, quando você volta, não tem mais, não tem mais, não tem mais, a guerra, foi paralisada, a guerra, tem mulher que chegou aqui, no templo do Senhor, vivendo uma guerra terrível, e o Senhor está dizendo, só veio com ela, porque voltar, vai em paz, durma em paz, vive em paz, fique em paz, a guerra acabou, Abigail acabou, a morte não vai bater na tua casa, não vai ter derramamento de sangue, na tua casa, não vai ter batalha, não vai ter batalha na frente da tua casa, acabou Abigail, há uma ordem de Deus sendo liberada no mundo espiritual, essa guerra, essa guerra acabou, 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 cadê quem acredita, acabou, 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 pode adorar, Abigail, acabou, essa doença acabou, porta fechada, acabou, vício, acabou, essa guerra, acabou, para fechar, pode ir em paz, vai em paz, porque eu, ouvi, o que você disse, e aceitei, 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 a palavra para esse culto aqui é aceitação, com muito temor de Deus, eu digo isso no seu altar, há uma liberação acontecendo no mundo espiritual aqui, por causa desse culto, e a palavra não é apenas a guerra acabou, mas é aceitei o que você me trouxe, aceitei o que você pediu, aceitei o que você apresentou, é noite de guerra vencida, mas é noite de oração respondida também, respondida também, e só quem acredita, fica de pé no nome de Jesus, Amar a sala de ouro é mais, é levar a sair, diga para essa Abigail aí do seu lado, acabou, você crê que acabou, diga acabou, eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, o pastor, o líder, use esse tipo de frase aqui, pegue na mão de quem está do seu lado, alguém fala assim, não precisa, realmente Deus não precisa fazer nada disso, Deus não precisa que eu pegue na mão de alguém para fazer alguma coisa, aí você está falando assim, é, mas Deus não precisa de nada disso aqui Carol, realmente Deus não precisa, só que eu preciso, eu preciso que a pessoa que está do meu lado, me ajude a orar, porque talvez eu não tenha força, você entende? Isso aqui tem tudo a ver com atos 2, a Bíblia diz que todos estavam unânimes no mesmo lugar, 120 pessoas unânimes, sabe o que significa a palavra unânimes? Todos sendo um, então são 120 pessoas unindo 120 propósitos, imagina só, é claro que o Espírito Santo ia vir soprando nos quatro cantos daquela casa, porque ninguém ali está sozinho, está todo mundo um ajudando o outro a perseverar, perseverar no que? Na promessa que Ele falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, se nessa noite não for apenas as nossas mãos que estiverem atrelaçadas, mas as nossas orações e o nosso propósito, o Espírito de Deus sobrará nos quatro cantos dessa casa, trazendo vida e renovo, eu não vou falar para você que a guerra o Senhor já tomou, porque a guerra Ele já venceu por você nessa noite, orações serão respondidas aqui, algumas pessoas já entenderam e já começaram a orar, você tem liberdade para fechar os teus olhos e nesse momento unir a tua oração com quem está do teu lado, ore por ela, ore por Ele, e Ele ou ela ora por você também, vamos encher essa casa de oração, comece a orar no nome de Jesus, vamos encher esse ambiente de oração, porque onde há oração e palavra a mover do Senhor, onde há oração e palavra a liberdade do Espírito de Deus, Espírito do Senhor, o Senhor tem toda a liberdade de passear por esta casa, somos teus, pertencemos a ti, viemos aqui debaixo de batalhas, de guerras, de situações travadas na nossa vida, mas chegamos nesse lugar, não estamos apenas Senhor nos teus pés, não estamos apenas unindo a nossa oração aqui, mas estamos entregando a ti o nosso melhor, e o nosso melhor nessa noite é abrir o nosso coração, para que a tua vontade seja confirmada sobre a nossa vida, então mediante a oração que está sendo feita, mediante a palavra que foi pregada, eu peço ao Senhor nos dar um sinal da tua graça nessa noite, e que o sinal da sua graça seja em renovo sobre nós, a tua igreja aclama por isso, os dias têm sido difíceis, precisamos da renovação do Senhor sobre a nossa vida, renova agora Jesus, renova agora Jesus, renova agora Jesus, pelo poder da palavra, seja cheia agora, 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 chega da graça, do poder, da unção, chega da cura, da saúde, da resposta, entrega Abigail, entrega Abigail, porque hoje tem resposta para o teu pedido, cheia, 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 pelo poder da palavra, seja renovada agora, seja curada agora, células cancerígenas, desapareçam pelo poder da palavra, tumores, enfermidades, desapareçam agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, cadeias se quebram, resistências caem por terra, barreiras caem por terra, Senhor, nos dá o sinal da tua graça, nos dá o sinal da tua graça, enche, 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 enche até transportar, enche até transportar, da maracando, la mara saio, lecando o lemar, le salo de massa, le la mara sul, le jorre vá, le monde re salo de elevar, aquele que é valente, passeia por essa casa, le monde re salai, le jorre vá, le canto re mara salo de mara sa, pode adorar Abigail, pode entregar Abigail, não desiste mais batalha, não desiste mais a guerra, adora! le jorre vá, le jorre vá, Dê uma Tua glória Enche o fio Até transformar Dê uma Tua glória Dê uma Tua glória A terra aclama A terra chama Mais uma vez Queremos ver O céu descer A terra aclama A terra chama Mais uma vez Queremos ver O céu descer Só Abigail que veio entregar Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Volta em paz Barra essa palavra Agarra, 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 agarra Agora dá um abraço E quem está do teu lado Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço Dá um abraço, um abraço E diga Receba O efeito dessa palavra Sobre a tua vida Amém E aí 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 E aí